Música Coisa boa é arrumar a casa e receber as visitas com um grande abraço e um sorriso no rosto. Foi assim a noite de reabertura do Teatro Lima Penante. Vamos colocar no palco todos os convidados da noite. Na verdade vai ser um bate-papo bem descontraído numa casa de teatro. Representantes da UFPB e artistas que fazem parte da história do teatro estiveram na primeira noite da programação de reabertura, marcada pelo espetáculo Confissões. É um texto do dramaturgo Paulo Vieira, que conta uma história da vida de Santo Agostinho, um momento da vida de Santo Agostinho, quando ele recebe uma visita no seu convento e esse visitante traz para ele uma encomenda e essa encomenda faz com que eles conversem sobre a juventude de Agostinho, onde ele era um grande aficionado pelo teatro e eles aproveitam para conversar sobre isso, sobre o teatro e sobre a vida e sobre o amor. O teatro que marcou a trajetória de tantos artistas agora está pronto para receber novas histórias e sempre ser lembrado com carinho por quem passou por lá. Para a gente é uma alegria muito grande e o sentimento é de emoção. Emoção, satisfação, alegria e poder inaugurar com a prata da casa. Aqui passaram longas gerações, várias gerações de atores, diretores e senadores. Para mim esse espaço é de resistência e de luta teatral. É sempre bom saber, a gente senta um alívio de que está reaberto e que a gente pode contar com mais uma casa de espetáculo na cidade.